Música Muito bem, estamos chegando aqui em Surrey O Daniel aqui vai fazer um voo Que pegou pelo Grupon, quanto foi? 30 dólares 30 dólares, 15 minutos de voo A gente não sabe se a pessoa volta depois Mas vamos ter que Passagem de idas Passagem só de idas, exatamente E vamos ver, vamos mostrar aqui Chegamos aqui nos cafundós de Surrey Turn left and turn right I wanted to set up the camera somewhere Where we can sit up the plane up and down Is that ok? Well, if you go second Then I'll walk you down When he's taking off Yeah, so put it in a tray there Surrey was for my airplane Where did you get those push buttons? That Lee? Lee? Yeah, yes I want this footage I want this footage Where is the footage from your sunset? You promised I am I am Who's first? You go first, right? So somebody has a class? No, that was just another fan flight Actually, he's going to be a student So it's just his first flight You already signed it? Yeah So how much does it cost to be a student? Average cost if you're using my plane Unlike the other one Is around $3,500 Then you can fly So $35 is the whole course? Yeah You graduate after that? Yes Then you can fly? Yes Assuming you're average, right? Assuming you're It can be less than that Right, it could be less If you're a really good student Or if you need more help It could be more More lessons I just I try and give an average price But what did the legislation say? How many hours minimum you need? 10 hours That's the minimum That's it Minimum And the price that I quote you Is based on 17 Because that's what most students need So That's one thing you want to know for sure That's $1,000 right there That if you can do it in $10 That you don't have to pay Is there a series of things That you asked me to do That the person has to do Yeah, of course It's a series of lessons Has this a good point been good for you? Yeah Yeah It's been busy And I started this other special Last weekend That's pretty I need space Okay Eu não vou pegar a câmera. Eu não vou pegar a câmera. Eu não vou pegar a câmera. Vou pegar a câmera. 1,2,2,3,3,2,3,3,4,4,1,2,3,4,4,5,0,5,0. Foi bom? Sim, estou feliz que eu fiz isso. E aí 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 Como um avião Se você fizer um zoom Olha, essa é a prova Apa Apa Isso E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É uma experiência, eu vou te dizer. Vale mesmo? Vale a pena? Achei que vale. Pilotei bastante, cara. Sério mesmo? Chega na 1500 metros, ele para agora. Caralho. Pode fazer o que você quiser, mas vai em direção ao mar. Hum, você viu o mar? É, não, aí você dá umas voltinhas, vai para o mar. Aí vai entrar a doca e volta. Hum, pô, eu estou pensando. Eu não falo para a Fabiana. Pelo Fabiano. Hum, pô, eu estou pensando. Eu vou me dar um... Eu vou dar um... Esse tipo de condição é um pouco de 40. E isso é um pouco de 80% do que. Então, eu vou dar um pouco mais. Então, eu vou dar um pouco mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu não tenho nada de ver a vida Os caras viram muito a shake Put your headset on now. Can you hear me? Yep. Ok, here we go. We'll be right back. 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 Mas valeu muito a pena, né? O que você achou? Espetáculo! É uma experiência que tem que passar na vida, acho que vale a pena passar por essa experiência. E foi muito barato, se ele pensar, experiência densa. Mas é muito sensível ao meu controle, a gente estava falando aqui, qualquer movimento que você faz, ele... Está no meio do nada lá em cima, um avião que pesa menos com o carro. É, mas é, dá um pouco de medo em alguns determinados momentos, mas vale a pena sim, valeu 100%. Não, valeu 100%.